Olha o peixinho, olha o peixe, minha rapaziada, tá acabando, tá acabando, olha o calde cana também, 3x10, o suco, não, pera, o calde cana Pai, 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 pai Oi, filha Oi, pai, cheguei Oi, filha, obrigado, filha, muito obrigado, tô muito feliz Oxi, pelo quê? Ai, filha, tô muito feliz, desculpa, filha As suas amigas veio tudo aqui, filha Minhas amigas? Mas eu, ah, a mãe e as minhas amigas, né? É, elas veio tudo aqui comprar peixe Ah, tá E calde cana, elas veio comprar o caldinho do pai Ah, tá, entendi, pai, mas, nossa, por que os baús tá tudo sem caldo e tudo sem peixe? Ela comprou tudo, comprou tudo Ela comprou tudo? Comprou Nossa, sério, pai, que elas compraram tudo? Sim, pô, comprou tudo, 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 tudo Nossa, que bom, então Eu tô muito feliz, cara, meu Deus, mano, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida Eu vendi tanta coisinha hoje Que bom, né, pai? A gente vai poder viajar agora, filha Sério, pai? Então a gente já pode ir hoje? Vamos agora, vamos lá fazer as malas agora que a gente vai viajar já Vamos, vamos, as roupas eu vou deixar aqui mesmo, tá, pai? Não, a gente pega só o básico, só, papel higiênico pra limpar um bumbundinho E pasta de dente A escova não precisa, não, a gente escova com o dedo mesmo, sabe? Já peguei minha bolsa, pai Vou pegar a minha também Oxe, pai, sua bolsa é de pandinha? Você tem alguma coisa contra o meu pandinha? Não, a minha é de morceguinho, olha De corujinha, morcego, tudo junto, sabe? Eu gosto de pandinha, pô, pandinha Olha como é fofinha a minha bolsa, olha Oh, muito bonitinha, mas vamos, pai Vamos Pai, mas como que a gente vai andando? Eu tive uma ideia, filho, eu tive uma ideia O que, pai, o que? Eu vou pegar emprestado o carro do vizinho Sem ele saber? Ele vai saber quando ele vai no carro dele, não tiver mais Pai, mas isso você tá roubando o carro dele Não, eu vou pegar emprestado Pera aí que eu vou lá pegar o carro, fica quietinho aí Pera lá, pai, vai lá, eu tô aqui, eu tô aqui, hein Fica quietinho, quietinho Pera aqui na porta, aqui, espera na porta Ah, ali, ó, tá ali o carro do vizinho Nossa, aquele treco velho ali, pai Espero que ligue, espero que ligue Vai carro, velho, liga, liga, liga Meu Deus Ai, tá ligou, 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 ligou Meu Deus, meu Deus Sobe, 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 sobe Ai, entrei Bora, 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 bora Trouxe, peguei o carro dele Eita, pera, meu Deus Pai, você vai bater o carro do vizinho É, eu não sei, eu só sei dirigir motoca só, pô Não sei dirigir caramba, velho, não Oxe Mas pai, pra onde a gente vai? Vou te levar pra um lugar muito bonito Ah, pelo menos que me falaram, né? Nunca fui lá, nunca passei nem perto Quem te disse isso? Ah, a moça que veio aí outro dia aí Ela falou que foi lá viajar com os parentes dela E falou que era meio bonitão Entendeu? Ah, tá, entendi Ó que ponte bonita, que ponte cheirosa Eita Pai do céu, você vai matar nós Não, foi nada, foi nada Não foi nada Você vai matar nós, pai Relaxa, relaxa, que o pai tá no toque Pai, vamos parar aqui nessa lanchonete? Tô com fome Lanchonete? Cadê? Aí na frente, pai Pai, na frente Ah, essa daqui Não, essa daí, pai Lanchonete Pera aí, então Tô com mó fome Encheu o buchão Vamos Deixa o carro parar Eu vou ficar aqui na mesa de esperança E você busca dois lanchos lá pra mim, tá? Tá bom O pai tá velho já Você paga também, tá? Porque o pai tá dinheiro, não Aqui, pai Trouxe o lanche Opa Qual o lanche que é? McDonald's? É um Ali Eu comprei mais barato Porque era dois real Quando só tem quatro real aqui, ó Ah, então dá aí, então Pô, dois real Dá o dois pra mim E você fica Olhando Não, tá doido? Oxe O pai tá com fome Também tô Não, mas oxe Tá achando que é quem, menina? Ô Respeito velho Eu tô comendo aqui, ó Oxe, é esse cliente aqui também, pai Ele é cliente Meu amigo Corre pra dentro Corre, corre Corre O que é isso aqui? Rebelião Rebelião dos presos Soltaram os presos Meu Deus do céu, Fê Corre O que é isso? É saidinha da p... Nós nem comeu, pai É saidinha isso daí? O que é isso aí? Nós nem comeu, pai E agora? Atropela, pai Meu Deus Mas você atropelou o cara Você quer, você quer Eu não mirei nele, não, pô Ele tava na minha frente Ô O cara tá com uma foice nas costas Corre, fia Ai, meu Deus, pai Que susto que você me deu Ai, também Tomei morrendo de susto Mas tamo quase chegando Pera aí Esses povo estranho aí, pai Meu Deus Tamo quase chegando Tamo quase chegando, filho Ali pra frente ali, ó Dá pra ver alguma coisa daí? Não, pai Não dá pra ver, não Nada Por enquanto, não É ali pra frente ali, ó Tamo chegando A moça falou Que eu falei pelo telefone Tá aqui, ó Essa moça aqui, ó Ah, tá Vamos descer pra falar com ela, pai Vamos descer, vamos descer Oi, moça Tudo bem? E aí, gente Beleza? Oxi Mas é essa, pai A moça que você falou no telefone? É, essa mesmo, pô Ah, então, moça Onde é que vai ser o nosso Nosso cômodo? Então Eu preparei Agora olhando pra vocês Assim, sabe? É Eu preparei outro aqui pra vocês Eu vou apresentar, tá? Tá bom, moça Me segue, me segue Tô indo, vai É pro outro lado Tamo indo, tamo indo Tamo indo, moça Calma aí, moça Você tá Oxe, essa moça tá estranha Acho que ela tomou algumas coisas a mais aí Onde é que é? É essa barracão aqui, ó Essa casona aqui, ó Entra aí É essa daqui? É Preparei pra vocês Moça Mas a gente merece algo melhor que isso, né? Nem tem cama aqui É, punível de vocês, né? Essa daqui Tá maravilhoso Mano, já tava usado esse negócio aqui Olha aqui Que coisada aqui no chão Tudo usado aqui já Mas, moça Como assim punível da gente? Como assim? Você tá discriminando a gente? Olha a sua roupa também É, mas é roupa do funcionário, né? Eu tenho que usar isso Agora vocês Olha Olha esse traste Olha Não tem nem dinheiro vocês Pra comprar o melhor daqui, sabe? A gente A gente tem sim, ué Meu pai falou que a gente queria algo bom Não foi, pai? Foi, foi Eu queria algo top Pra ficar com a minha filha com um tempinho aqui Então mostra pra nós O negócio mais top de vocês aí, pô É, eu não sei Se vocês não vão poder, sabe? Porque Então chama o gerente Se você não quiser perder seu emprego Chama o gerente Não, não precisa Atormentar meu chefinho não Tá? Eu vou lá mostrar pra vocês Então vamos Então vamos Vamos, pai Vem Bora lá, bora lá Essa daqui da frente aqui, ó Essa daqui é a mais top de todas Dos top, dos top, dos top Essa sim é a casa digna Caramba Que a gente precisa Caramba Essa daqui é a casa, né? Essa daqui não tem comparação nenhuma Nossa senhora Não tem imóvel, né? Mas pelo menos a gente fica num aconchego melhor Ó a varanda Vem cá, filha Vem ver Nossa, que varanda top, cara Vem ver essa varanda aqui, filha Nossa, pai Que vista linda Nossa, maravilhoso, hein, mano Meu Deus do céu Muito top Vamos escolher essa daqui mesmo, hein? Mas e que ela lá no fundão, hein? Que lá deve ser o templo daqui, pô Pra gente visitar os ancestrais dos caras Ah, Tito Vamos falar pra moça Que vai ser essa aqui mesmo Tá Então, moça É, a gente vai ficar com essa daqui mesmo Então, moça A diária aqui é mil reais, tá bom? Nossa, mas mil reais Mil reais não é muito caro, não? Então, né? Se for muito pro de vocês Vocês podem ficar com o baratinho ali Que é cinquenta quanto Não, mas Não, a gente vai ficar com essa daqui mesmo Porque a gente A gente trabalhou A gente tem condição, entendeu? E a gente quer ficar com essa daqui Agora é nossa já Então, onde que a gente assina aí? Hã? Fala pra nós Ah, então Só dá o dinheiro aí E pode ficar, pô Toma, então Dá aí, pai Valeu, moça É nóis, viu? Depois aí, ó Vou vir aqui visitar Pra ver se vocês não estão fazendo nada de errado Com a minha casa, não, hein? Sua casa As ideias, pai dela Beleza Tchau Oxi Moça Você tá bem? Ué Ah, já vou separar o meu quarto O meu quarto vai ser esse aqui, pai O seu pode ser o daí de baixo? Qual quarto que você quer, filha? Esse Esse maior com a varanda? Top? Sim Certeza, minha filha Sim, o seu pode ser esse aqui, pai Vem cá Eu aqui do lado, aqui, ó Eu vou dormir aqui nessa varanda Mas tem um aqui embaixo Um quarto enorme também Muito top, ó Esse? Não, mas vem que se eu ficar Ficar coisado aqui O pessoal, os vizinhos Vai ver tudo aqui Meu coisinha Meu amendoim E na varanda também A moça tá ali, ó Cheirando a coisa, olha Vem, 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 a moça Tá meia doida ali, ó Meia suspeita ela, hein? Ela tá olhando as coisas ali, ó Olha o que ela tá fazendo Poxa, ela tá dando soco no quê? Não sei Vamos lá ver, vamos lá ver Ela tá fazendo, maluca Poxa, ela tá dando soco no ar? Não sei, pô Então tá, mas não é da nossa conta, né, pai? É, ela é meio esquizofrênica Mas ainda deu uma facada em nós Que cobrou caro pra caramba aqui, né? Então, eu já vou arrumar minhas coisas Tchau Tá, eu vou arrumar minhas coisas também Opa Arrumar minhas coisinhas Botar minha mala Botar minha mala aqui no chão Deixa aí minha bolsa Se alguém roubar, o bagulho vai ficar louco O M é nosso Se alguém roubar, encostar, pensar Imaginar Roubar meus peixes O bagulho é louco Ô filha, bora passear, filha Ô filha, bora, filha Filha Já dormiu, já? Meu Deus Levanta aí, menina Ai, meu Deus, pai Que susto Bora Meu Deus Pra onde? Bora ver o... Algo que aconteceu com os peixes Vamos ver os peixes, pai Ai, meu Deus Meus peixes Os peixes Pai, os peixes Não Ah, aconteceu nada não Aqui, ó Tá tudo aqui dentro da bolsa Aqui do pai Pai, você trouxe os peixes pra cá? Ué, ia deixar os peixes sozinhos? O João O Roberto Você trouxe os peixes pra cá, pai Certo? O Roberto Pai, você trouxe os peixes Por isso que eu tava se perdendo E eu acho E eu achando que era o bueiro daqui, pai Mas não os peixes Pai, os peixes Os peixes Me trouxe os peixes Eu tive que trazer Eles estavam tão sozinhos lá na casa Que eu falei Não posso deixar eles não, pô Então tá, pai Vamos passear Eu vou levar os peixes Ai, mulher Mãe A doida tá parada ali ainda Então, filha O que a gente vai fazer agora? Passear, né? Passear só Passear só